Fala, gurizinho, meu nome é Mano Teus e hoje estamos de volta para mais um vídeo de sobrevivendo 100 dias de um apocalipse parasita no Minecraft Hardcore. Bora, como sempre, bater nossa metazona de 10 mil likes, eu sei que vocês conseguem. Se torne também um membro do canal, me ajuda demais a continuar fazendo vídeos. Me siga no Instagram, bora bater aquela meta de 10 mil seguidores que eu tô pedindo pra vocês. Eu quero muito bater pro teu arraso pra cima. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho. E agora, fiquem com o vídeo. Bom, gente, mais um dia se começa. E mais uma vez eu tô com medo, na verdade, porque como eu ainda tô bem no começo, eu não sei nada do que me espera nesse lugar. Uma coisa que eu vi que eu preciso agora, de novo, é madeira, que eu ainda não peguei o suficiente. Eu devia ter pegado mais madeira naquela hora, mas tudo bem. Eu vou naquela floresta ali pra ver se até se eu vejo consigo achar alguma coisa interessante ali na frente. E eu vou ficar sempre de olho, mano, porque como é que eu falei no outro vídeo, né? Como esse mato é alto, eu não consigo ver direito. Então se algum parasita me encurralar aqui, eu tô ferrado. Porque ele vai me achar, tipo, ele vai conseguir me sentir, mas eu não vou conseguir ver ele por causa desse... Desse coiso alto, né, mano? Uma coisa que eu acho que eu podia fazer é atacar... Eu ouvi o barulho. Eu ouvi o barulho. Eu até parei de falar porque eu ouvi o barulho, velho. Ô, meu Deus. Mais uma coisa que eu poderia fazer, eu acho, é atacar fogo nisso daqui, que ajudaria a derrubar todo esse mato aqui. Mas por enquanto... Ah! Tá vendo, mano? Tá vendo, mano? Beleza, beleza que ele tem água. Mas de qualquer forma, mano, esse mapa aqui, ele tá com muitas armadilhas. Eu tenho que tomar muito cuidado ao andar. Só de andar aqui é um perigo, mano. Meu Deus! Olha ali, gente! O nosso primeiro animal infectado pelo parasita, velho. Meu Deus, velho. Tadinha da vaquinha, mano. Caraca! Ô, na verdade, eu nem sei se eu vou ir mexer com aquela vaca ali, velho. E o medo de chegar lá e... Tem duas! E o medo? Eu tô sem escudo e o medo de chegar lá e ela acabar com a minha vida. Tá, vamos devagarzinho. Vamos com o cabo, ó. Deixa eu pegar. Vamos ver se ela vai vir me atacar. Aí vai vir. Aí vai vir. Aí vai vir. Beleza. 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 Eu acho que é por enquanto que eu não tenho escudo. Essa é a minha melhor estratégia. Ai, caraca, mano. Tadinha, velho. Olha como ela tá, tipo, tudo saindo pra fora. Uns pus nojentos, mano. Caraca, velho. Esse parasita é mais maldito do que o vírus que ataca os zumbis no apocalipse lá da outra série. Ai, beleza. Daqui de cima eu não consigo acertar ela. Eu coloquei três blocos? É, eu coloquei três blocos. Vou acabar com ela logo. Beleza. Ela dropa a mesma coisa. Que diagem é isso? Meu Deus. Meu Deus. Mano, isso daqui é o parasita que tava dentro da coisa. Que coisa, velho. Da vaquinha. Cara, isso... Mano, isso é muito perigoso, velho. Mano, que susto, velho. Ô, uma coisa que eu tenho que fazer logo é um arco e flecha, velho. Porque, olha, ele não tá vindo pra cima de mim. Mas duvida quanto que assim que eu sair daqui de cima ele vai vir, velho. Olha que filho da mãe, mano. Tá, ele não tá seguindo a gente. Vamos... Eu vou até... Eu vou ficar no alto aqui pegando árvore, mano. Porque eu tô com medo. Mano, ali que bicho terrível, velho. É só a cadecinha. Ai! Ai! Ah! Ele me viu ali, outra vaca, meu Deus do céu. Caraca, que susto, mano. Esse... É muito tenebroso esse negócio, velho. Esse bode. A vaca, a outra vaca me pegou ali. Eu pensava que eu tava alto o suficiente, mano. Cara, isso é muito aterrorizante, velho. Eu tenho que tomar muito cuidado. Só adiantar. E você viu que... Uma porrada da vaquinha me tirou bastante de vida, até. Me tirou quase dois corações. Eu vou dar um olé nessas... Nesses bichos, na verdade. Eu vou pra esse lado aqui. Eu espero que pra esse lado aqui não tenha bicho também, né, mano? Vamos ver. Mas eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou ficar no alto. Porque aí... Não tem como eles me pegarem, né? Beleza. Pelo menos vocês não me seguiram. Isso aí, fia. Fica aí na tua. Cadê ela? Até su... Ah, a vaquinha tá ali. Mas o demonizinho que saiu dentro da outra, eu não vi pra onde ele foi, velho. Então, e ele é tipo uma aranha. Será que ele consegue escalar as coisas também? Eu acho que não, né? Porque senão ele tinha vindo atrás de mim. Aí eu tava completamente ferrado mesmo. Mas tá. De qualquer forma, eu tenho que pegar bastante... Ai, tem uma vaquinha normal aqui. Que susto. Beleza. Eu não, não vou usar ela ainda, não. Eu vou deixá-la ali de boa. Uma hora que a gente precisar, a gente pega essas vaquinhas e faz um... É verdade. Eu posso fazer... Dentro da nossa fazendia, fazer... Ai, que susto. Nossa, eu apertei pulado sozinho. Eu pensei que alguma coisa tava me empurrando, velho. Meu Deus do céu. Mas enfim. Cara, tudo nesse mod também. Tá me assustando demais, velho. Eu tenho que ficar mais de boa, né? Mas é porque vocês mesmos tão vendo, né, mano? É um mod muito aterrorizante. Esses bichos são muito feios, velho. Bom, e outra coisa é que essa floresta é bem densa, né, mano? Eu não consigo ver nada entre as árvores. Mas eu vou dar uma bela de uma explorada aqui também. Porque eu quero saber o que tem nessas florestas, né? Além de, com certeza, ter muito bicho. Eu quero ver o que que tem de coisas pra gente explorar. De prédios, de casinhas. Porque como eu falei, esse mapa aqui eu baixei. E ele tá cheio dessas coisas. Eu não conheço como que é o mapa. Eu só baixei ele pra jogar mesmo. Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma boa de uma explorada. E vamos ver o que que eu acho, né? Eu espero que eu ache coisas boas pra me ajudar a sobreviver. Porque uma coisa é, aquele mapa que eu usava do Apocalipse Zumbi. Ele tinha bastante loot bem bom. E perto da casa principal, que é onde a gente nasce, né? Então eu acho, tenho quase certeza, na verdade. Que aqui em algum lugar deve ter, tipo, alguma base. Ou algum campo abandonado que a gente pode ir lá ver, né? Mano, eu queria, na verdade, um... Ah, meu Deus, que jogo... Ah, tá, é a vaca normal. Eu queria pegar ela, véi. Eu sou muito curioso, mano. Eu quero ver o que acontece se eu pego e acabo com aquele parasita também, né? O que fica dentro do corpo dela. Vem cá, fia. Vem, vem, vem. Deixa eu te mostrar o negócio. Ah, ela tá vindo. Ai. Beleza, não consegui ficar aqui de boa. Mano, que medo desse bicho, véi. E uma coisa é verdade. Será que essa mordida deles me infecta também? Ai, 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 ai. Caraca. Meu Deus. Meu Deus. Foge, mano. Deus, foge. Não, eu não vou brincar mais com essas vacas, não, véi. Ai, meu Deus. Ai, isso aí sai da água, véi. Mano, uma porrada de uma vaca tirou mais da metade da minha vida. Eu quase fui pro Beleléu ali. E mal comecei a sobreviver, velho. A gente ainda tá no dia 6. Mano, você tá louco? O sol tá baixando. Eu vou entrar. Já consegui a madeira que eu queria. Vou entrar e vou continuar minerando aqui até eu passar esse trauma meu, velho. Jesus amado, que bicho forte, mano. Depois desse trauma de quase ter ido pro Beleléu, eu votei correndo pra nossa mina. Deu pra perceber que sem a madura, eu não sou ninguém contra esse parasita. E que se eu não tomar cuidado, eu iria logo, logo me transformar em um deles. No dia 7, eu quis apressar a nossa mineração. Então eu continuei cavando na mitológica camada 13. Mas tava bem difícil de conseguir diamantes. Eu acho que quando esse mod, ele tem mais minérios, o diamante fica mais raro ainda. Isso seria um pouco de problema. Mas eu continuei perseverando na procura. E enquanto isso, eu me moquinava com ferro mesmo, que já iria me ajudar a me proteger desse parasita maldito. Quando a alvorada do dia 8 chegou, foi quando eu achei os meus primeiros diamantes. Eram só 3, mas isso já me deixou mais feliz do que macaco com banana. Bom, gente, eu nem quis sair de casa, porque o nosso ferrinho aqui tá fazendo. Jesus amado, que demora. Eu fiquei aqui o dia inteiro esperando e tá acabando só agora. Mas pelo menos a gente já vai poder fazer, completar a nossa armadurinha de ferro. Que assim, vai proteger a gente? Não. Mas pelo menos... Aliás, vai, só que não vai proteger muito, porque é muito forte o ataque desses bichos. Pelo menos agora a gente tá completa. E com esses 3 diamantes que eu achei, eu acho que eu vou fazer uma espada mesmo. Vou deixar pra fazer uma picareta mais pra frente. Eu acho que a espada, nesse momento, é mais interessante do que a picareta. Porque, como os bichos são muito mais poderosos, eles estão muito mais resistentes também. Então só a espada de ferro não vai adiantar muito. Então é bom ficar com a espadinha de diamante. E, de qualquer forma, tamo bonitão agora de ferro. Todo portando ferro, armadura de ferro, mano. Ficou da hora. E agora, até uma coisa que eu até vi ali, mano. Vou mostrar pra vocês, que eu achei muito fofinho. Aconteceu isso na minha série dos zumbis também. Mas olha o que apareceu aqui no meu quintal, velho. Mano, olha que bonitinho, velho. É o Gary e o Leonard. Esse vai ser o nome deles dois, tá? Não me deixe esquecendo o nome desses bichinhos. O Gary e o Leonard. Eu queria muito, de alguma maneira, conseguir etiqueta pra botar neles. Mas pra isso também eu vou precisar de muito ferro, né? Porque eu acho que depois de um tempinho esses bichinhos somem. Mas vocês vão estar sempre aqui comigo, na minha cabeça. O Gary e o Leonard, beleza? E, de qualquer forma, tá ficando de noite. Eu que não quero ficar aqui... Ai, meu Deus. Eu que não quero ficar aqui fora durante essa noite horrível. E ainda mais aproveitar que não tem lua sangrenta por enquanto. Então, acabou nossos ferrinhos aqui. Sobrou um diamante. Eu vou guardar pra quando a gente achar mais e pegar e fazer uma picareta. Mas, de qualquer forma, a mimir. O dia da sorte número 9, eu continuei a minerar. O esquema seria eu ter pelo menos o peitoral de diamante para enfrentar esses bichos. Vocês viram o que só aquela vaquinha fez comigo, né? Imagina uma hora que se juntarem um monte de parasitas de uma vez só. Era tchau pra Manuteus na certa, velho. Eu voltei pra casa mais feliz que nunca. Era o orgulhoso dono de mais quatro diamantes. Pra alguém que estava tendo problemas para achar os dimas até agora, eu estava até indo muito bem, viu? Bom, gente. Acabei de acordar aqui no dia 10. E, mano, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Por curiosidade, aproveitei aqui que a nossa casa tem um segundo andar. Eu abri esse buraquinho ali pra dar uma olhada. E eu aumentei os chunks aqui pra ver. E, ó, eu encontrei outra daquelas casinhas. Casinhas daquela casinha que era uma entrada pra uma dungeon. Daquele lado. Aquela que eu tinha achado era desse lado aqui. Deixa eu até abrir também pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra ver daqui, na verdade. Enfim, tá pra aquele lado ali, velho. Eu não dá pra ver com esse ângulo aqui. Mas é outra dessa casinha aqui. Eu quero ir lá dar uma olhada pra ter uma certeza... Deixa eu até botar isso aqui de volta. Pra ter uma certeza que aquilo ali é outra dungeon. Ou se é mesmo uma outra casinha que eu possa estar lootando. Então, bora pra essa aventura. Eu já tô me sentindo um pouquinho mais seguro. Porque agora eu tenho minha armadura completa de ferro. Tenho minha espadinha de diamante. Então, eu posso sobreviver ao pequeno ataque, né? Não posso dizer que eu sobreviveria ao grande ataque. Eu acho que eu ainda não tô nem um pouquinho preparado pra um ataque. O que é isso? O que foi isso? Uchi, como é que o esqueleto tá me atacando, velho? Ah, ele tá na água, o safado. Mano, que susto. Eu não vi que o esqueleto tava na água, velho. Que safado, velho. Tá vendo? Isso que é o ruim desse mato grande, velho. Deixa eu sair daqui. Caramba, que esqueleto safado, velho. Mano, que susto, na verdade. Mas, enfim. Eu acho que eu ainda não tô preparado. Ó, ó os buracão que tem aqui, velho. Eles só tem que tomar muito cuidado. Eu ainda não tô preparado pra um ataque grande. Se eu for surpreendido por parasitas, que nem eu tinha falado muitos de uma vez, eu tenho quase certeza... Eu vi um bovete esquisito ali. Tenho quase certeza que eu vou me ferrar 100%, sabe? Então, eu tenho que me preparar primeiro com os equipamentos de diamante. Me preparar com comida. Eu vou dar uma olhada no que mais tem nesse mod pra fazer de... Em questão de... Pra eu poder se defender, né? Em questão de equipamentos. Eu acho que ele tem os mesmos mods do zumbi. Que que é aquilo? Ah! Mano, cada sombrinha que eu tô vendo, eu tô me assustando. Porque eu penso que é um bicho, velho. Ai, velho. Mas, isso... Mano, é uma coisa que é boa desse mato alto. É que eu não vejo os bichos de verdade, né, mano? Mas, de qualquer forma, vamos lá chegar. Eu quero dar uma olhada primeiro. Eu quero ter certeza o que que é aquilo ali. Deixa eu comer também, pra não chegar lá indo pro Peleléu, né? Eu quero ter certeza que isso daqui não é uma dungeon, né? Mas, pelo jeito que tá essa entradinha aqui, eu acho que é. E uma coisa que eu tô meio que intrigado... Será que essa dungeon aqui, ela conecta com aquela outra dungeon do outro lado, mano? Ó, é isso mesmo. É uma dungeon aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, eu não vou descer aqui agora, não. Eu vou... Ó, uma coisa que eu vi aqui, tem esse caminho de gravel aqui, mano. Que eu tenho uma reparada. O que que será que tem pra cá, velho? Tá, eu vou seguir esse caminho aqui. Vamos ver o que que tem. Porque esse daqui não parece ser... Não parece ser natural, não. Isso daqui parece... Ah, tem umas plaquinhas ali. Parece ser de propósito esse rolê aqui. Perigo! Sabe que isso não é uma coisa boa? Mas, como eu sou muito curioso, eu vou olhar. Será que esse perigo quer dizer só por conta aqui da ravina? Deixa eu dar uma olhada, velho. Eu acho que aqui deve dar pra ver. Caraca! Ai, meu Deus! Até caí junto! Meu Deus do céu! Que que... Caraca, é isso, mano? Que troço é esse? Deixa eu passar aqui pro outro lado. Pelo amor de... Ai, meu Deus! Tem esqueleto me atacando ali lá, velho. Caramba! Ai, meu Deus do céu, velho! O tamanho daquele bicho! Aí, beleza. O esqueleto pelo menos caiu. Caraca, será que o bicho pegou o esqueleto, velho? Mano! Tá, isso... Ah, ele caiu lá embaixo! Caraca! Eu nem... Ah! De novo o esqueleto! Sai! Ai, meu Deus! Eu tô me assustando mais com o esqueleto do que com os bichos normais do... Do mod, velho. Cadê o esqueleto? Ou se... Será que isso não foi o esqueleto ou foi o bicho que me atacou, velho? Meu Deus do céu! Ainda bem que ele caiu lá embaixo, velho! Eu queria chegar nele, na verdade, porque eu quero... Eu quero... Mano, esse bicho, ele parece ser meio que um boss, tá ligado? Será que ele dropa algum item legal, velho? Meu Deus, mas que bicho feio, mano! Caraca! Não, eu vou tentar chegar lá embaixo, gente. Eu sei que vai ser meio perigoso... Mas o que é, mano, o Deus pra não fazer coisas perigosas, né? Eu tô sempre fazendo coisas perigosas, mano. Ai, meu Deus! Eu tô com medo de cair aqui. Porque só os avina nunca é coisa boa, né? Se o esqueleto aqui me atirar, eu posso cair lá embaixo também. Tá, mas eu vou conseguir, velho. Eu quero pegar esse bicho de cima. É por isso que tá me faltando um arco e flecha, né, velho? Porque se eu tivesse um arco e flecha, eu já conseguiria estar pegando ele. Tá, mas ali dá pra ver que ele é a continuação da dungeon. Ó, tá vindo até aqui. Então ela vem lá daquele rolê até aqui embaixo, mano. Tá, e eu quero também... Eu ainda não tô preparado pra ir nessas dungeons. Calma que eu vou ir, eu só vou me preparar primeiro. Mas eu vou encarar elas uma hora ou outra. Eu só preciso estar mais confiante com equipamentos melhores. Pra eu não simplesmente ir lá com peito de ferro, né? Vai saber o que tem dentro dessas dungeons. Isso é no final de uma das dungeons. E olha o que tem nela, né? Ai, meu Deus. Será que se eu cair aqui, eu vou fazer a caquinha? Beleza. Eu acho que dá que eu tô safe. Vai, mano. Eu vou pegar esse bicho aqui, velho. Eu quero muito saber o que ele vai dropar pra mim, mano. Será que daqui eu consigo acertar ele? Eu tenho que tomar muito cuidado. Vem cá, velho. Você para pensar, ele é meio bonitinho, né, mano? Ele tem até umas perninhas. O Arden é o nome dele. Mano, esse daqui é um boss. Com certeza. Tá até com nome. Tá, vamos tentar. Aqui tá acertando o hit nele. Meu Deus, velho. Caraca. Ele é muito forte, mano. Oh, eu dei muitos hits nele. Ele não foi... Ele não morreu. Meu Deus. Caraca. Caraca. E aí, velho? Que apelação é essa? Mano, se eu dar de cara com um bicho desse, é morte na certa. Aí, peguei ele. Ah, tá de zoa que ele não dropa nada, mano. Eu pensei que ele ia dropar um item muito especial, né, velho? Porque, querendo ou não... Cara, é tipo um boss. Oh, mas ele dropou bastante experiência, velho. Eu vou até ele buscar, mano. Olha. Um nível de experiência. Já estamos até no nível 13. Mas, caraca. Oh, esse cara aí era um chefão, mano. Eu acho que era nem pra ele estar aqui perto, na verdade, né? Era nem pra ele estar nesse pedaço e ter caído ali. Era pra ele estar dentro da dungeon, mano. Provavelmente isso daqui era o final da dungeon. Eu até vi no final dela. Mas eu acho que eu vou entrar nessa dungeon e vou ver o que tem lá dentro, mano. Eu acho que eu não tô completamente preparado. Mas eu sou manoteoso, né, mano? Eu tenho que testar, velho. Mas isso eu vou fazer... Começou até chover, mano. De tanto que eu falei. Isso eu vou deixar pro próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu likezão. Se você puder, se torne membro do canal. Muito obrigado pra quem tá assistindo essa série até o final. E até a próxima!